Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um pão doce de coco. Pessoal, pensa num pão delicioso, vai um recheio de coco por cima, muito bom, muito saboroso pessoal. E eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal que vem muita novidade aí pra vocês. Tá certo pessoal? Sem muito papo, vamos para o que interessa. Vem comigo! E é isso aí amiguinhos, então vamos dar início aqui a nossa receita. Pessoal, aqui nós temos 800 gramas de farinha de trigo. Lembrando pessoal que vocês coloquem só a metade, senão vai ficar muito pesada a nossa massa. E o pão não vai ficar fofinho. Então começa com a metade, aí vamos colocar um envelope pra pão de 10 gramas. Vamos misturar esses ingredientes, a farinha com o fermento. Faça do jeito como está aqui pessoal, que o final vai ser sensacional. Vocês vão ver como vai ficar o seu pão, vai ficar bem fofinho, igual o meu. Então aqui no meio pessoal, nós vamos colocar os outros ingredientes, os ingredientes mais líquidos. Então nós vamos começar com os ovos. Aí nós vamos colocar também aqui uma xícara de açúcar. Na verdade é meia xícara pessoal, meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Vamos colocar aqui também uma pitadinha de sal. E vamos mexer. Então tem gente que pega esses ingredientes e coloca no liquidificador. Não há necessidade pessoal, só vai sujar o liquidificador. Faça isso aqui no meio da sua massa mesmo. Então aqui nós temos 250 ml de leite. Vocês podem colocar meio a meio, viu pessoal. 125 ml de água e 125 ml de leite. Ou você pode colocar 250 ml de leite, como eu fiz. Ou 250 ml só de água. Mas com leite fica mais saboroso pessoal. Fica aí a dica. Coloque só leite. Então nós vamos misturar essa massa. É muito importante colocar a farinha de trigo aos poucos. Porque o pão vai ficar fofinho, não vai ficar aquela massa pesada. Porque vai ficar melhor para você ir sovando. Então vamos lá. Mexa bem pessoal. Olha só. Você vai mexendo. Pessoal, quero agradecer a vocês que estão curtindo aqui o nosso canal. O canal Arte dos Irmãos. Nós vamos trazer cada vez mais vídeos legais. Receitas práticas que vai ajudar você cada vez mais. Fazer receita deliciosa na sua casa. Vamos colocar mais um pouco da farinha de trigo. E deixa um pouquinho pessoal, por final, para você, na hora de colocar a massa na mesa, para você sovar. Está vendo que aqui já está começando a ficar pesada no recipiente. Vamos ter que levar essa massa para a mesa para a gente sovar ela. Mas a farinha pessoal, 800 gramas, já está perfeita. A massa vai continuar grudando um pouquinho na mão, mas é normal. Se colocar muito vai ficar seco o nosso pão. O objetivo não é esse. É que fique fofinho. Então vamos lá colocar na mesa. Primeiro a gente vai untar aqui a nossa mesa. Vamos lá. Pensando no pão de coco delicioso pessoal. O recheio fica sensacional. Eu vou ensinar vocês também a fazer esse recheio. Então, por isso que é fundamental a gente sempre deixar um pouco da farinha. Para a gente ir jogando em cima, para a gente poder sovar ela. Porque ela vai grudar ainda, porque ela ainda está mole. Ainda não está um pouco mais consistente. Então faça pessoal, do jeito que vocês estão vendo aqui. Pessoal, divulga aí essa receita para os seus amigos, para os parentes. E nós estamos com uma meta de chegar a 100 mil inscritos. Nós já estamos agora com 42.832 inscritos. Até o momento. Mas com certeza, nós vamos conseguir chegar a 100 mil inscritos. A massa já começou a ficar mais durinha pessoal. Não está grudando tanto como antes. Aí dá para você começar a sovar. Está vendo? Deixa eu pegar aqui a farinha. Olha só. Aí já dá para a gente sovar mais a... Aqui a nossa massa. Muito bem. Olha só pessoal. Pronto. Aqui pessoal, não tem mais segredo não. Nossa massa já está praticamente pronta para a gente começar a modelar ela. Pessoal, não há necessidade de você deixar ela descansar não. Você faça do jeito como eu estou fazendo aqui. Desse jeito. Não precisa deixar descansar nem nada. Agora nós vamos cortar, fazer as poções. Vamos fazer aqui as poções. E você vai entender como é que nós vamos modelar o nosso pão. Pronto. Está tremendo um pouquinho porque a câmera está em cima da mesa pessoal. Então nós vamos cortar aqui, olha. Desse jeito. E vamos esticar ela assim, olha. Rolar ela para frente e para trás, para frente e para trás. E ela vai esticando. Vai ficar tipo uma minhoca grande. Aí nós vamos fazer o que pessoal? Preste atenção aí que vocês vão descobrir. Olha. Desse jeito. Fazer tipo um caracol com ela e vamos enrolar ela todinha. Pronto. O vídeo ficou aqui no cantinho da tela. Não foi pessoal? Mas eu vou fazer no meio. Aí nós vamos colocar na forma. A forma tem que estar só untada pessoal. Assim com farinha de trigo. Não precisa passar margarina não. Só jogar um pouco de farinha de trigo. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer mais esse aqui. Que já já eu mostro para vocês como ficou. Não tem segredo pessoal. Muito simples. Tem vários modelos né? Que dá para a gente fazer esse pão doce. Mas eu vou fazer ele assim. Meio encaracolado. Que vai ficar bem legal. Vai ficar bem bonito. Vocês vão ver como ficou no final. Como aí vocês pegam a pontinha. Junta aqui ó. Assim desse jeito. E você enrola o restante. Fica 10 pessoal. Muito bom mesmo. Pronto. Gruda aqui pessoal. Olha só pessoal. Aqui o que nós já fizemos. Mas desse jeito você joga farinha de trigo em cima. Na sua forma. Olha só. Muito legal. Dá para fazer para um cafezinho da tarde. Um café da manhã. Fica sensacional. Muito bom mesmo. Então eu vou colocar aqui ó. Deu 2, 4, 6, 7, 8 pães. 8 pãezinhos vai dar. Vamos deixar. Agora está descansando lá. Viu pessoal. Coloca um pano por cima. E deixa descansar. Por 30 minutinhos. Aqui eu coloquei pessoal. 150 ml de leite. Coloquei também uma colher cheia de farinha de trigo. Vamos colocar aqui também. Meia xícara de açúcar. Uma pitadinha de essência de baunilha. Baunilha. Vamos colocar uma gema. Uma gema. Pessoal é importante você tirar aquela pelinha. Para a pele do ovo. Dessa gema. Para ela não ficar. O cheirinho está lá. E vamos colocar aqui coco. Aí aqui eu comprei 100 gramas de coco pessoal. E você coloca aí. E deixa um pouquinho para colocar em cima do pão. Para dar aquele toque final. Aí você mexa bem pessoal. Eu coloquei também aí a margarina. Vocês viram né. Aí vocês podem colocar meia colher de margarina. Está certo. E o ponto é só deixar engrossar pessoal. Deixou engrossar. Esse creme. Ó. Aqui já está perfeito. Aí você vai pegar pessoal. E deixar esfriar. Está certo. Só tem uma dica bem legal. Para quem não tem. Aquele coisa de confeiteiro. Para confeitar o pão. Ó. Após 30 minutinhos pessoal. Aqui o tempo está bem quente. Aqui em Maceió. Aí eu moro. Moro perto da praia. Então está um verão bonito aqui. Aí vocês se tiver um pouco frio. Vocês deixem aí uma hora descansando. Viu. É o tempo que vai esfriar. É o seu creme. Aí você vai pegar um ovo também. Uma gema de ovo. Vai tirar aquela pelinha. Vai colocar uma pitada de leite. E vai pincelar todo o seu pão. Pincelar ele todinho. Pincela o seu pão todo. Ó pessoal. A dica que eu quero dar aqui. Para quem não tem. Que negócio de confeiteiro. É você pegar aí um vidrinho de maionese. Cortar o bico dele maiorzinho. E colocar aquele creme dentro dele. Aí você vai conseguir pessoal. Rechear. Ó só. Vai conseguir fazer aqui o detalhe. Para o seu pão doce ficar. Espetacular. Então vamos lá. Legal essa dica né. Eu já fiz essa. Eu na. No vídeo anterior. Que eu fiz. Sobre o pão doce. É. Não tinha. Eu como. Como é confeitar. Eu peguei. Tive essa ideia. E guardei agora esse pote. Para toda vez que eu fizer. Esse pão. Eu vou. Utilizar ele. Então vamos lá. Então faça esse processo pessoal. Em todos os seus pães. Aí o coco que sobrou. Vocês vão jogar aqui. Coloca aqui por cima. Ó. Para ficar bonitinho. E vai assar. Vai dar um cheiro sensacional. Aí nós vamos levar no forno pessoal. Por 20. 25 minutos. A 200 graus. Tá certo. Então. Depois de levar ao forno. O resultado. Do nosso pão. De coco. Olha só. Pão doce de coco. Olha como ficou pessoal. Depois de. 20 minutinhos. Dependendo do forno. Fica aí no máximo 25. Viu. A 200 graus. Ficou desse jeito. Ficou desse jeito. Agora eu vou pegar um aqui. Para vocês. Claro que eu já deixei esfriar um pouquinho. E vou. Partir ali no meio pessoal. Olha só como ficou. Sensacional. Eita que coisa deliciosa. Ficou muito bom. O recheio fica saboroso. Fica delicioso. Pessoal. Agradeço aí por vocês. Curtir aqui o nosso canal. Fortaleça o nosso canal. Para deixar um joinha. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí